A Alícia Tainá tem duas coisas em comum. Elas são acadêmicas do curso de jornalismo da Unisul e também estão numa etapa considerada a mais temida por qualquer estudante do ensino superior, o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Para muita gente, o trabalho é um bicho de sete cabeças e para elas não foi diferente. Antes mesmo de começarem a fazer o TCC, muitas dúvidas surgiram. A Tainá, por exemplo, demorou algumas semanas até escolher sobre o que o trabalho iria abordar. E, confessa, chegou a trocar de ideia algumas vezes, mas decidiu. E hoje está pesquisando sobre a teoria da sociedade do espetáculo. Já a Alícia sabia o tema que queria trabalhar, o papel da mulher na sociedade, mas faltava estabelecer os objetivos de discussão. Eu ficava pensando, o que eu leio que eu fico com vontade de discutir ou que eu gostaria muito de participar de um debate sobre aquilo ali, que eu poderia elaborar muito em cima. E daí, teve alguns temas que me veio à mente, mas o que eu mais achei que eu ia conseguir fazer um trabalho legal em cima foi essa questão da mulher. A Tainá apostou em um assunto que ela gosta. Esse foi um dos critérios para a escolha do tema, justamente para o processo ser menos estressante e mais prazeroso. Acho melhor escolher o que tu quer fazer, trabalhar do jeito que tu pode. E a principal dificuldade, acho que foi a escolha do tema mesmo, de início. E agora, qual é a maior dificuldade que tu está enfrentando no andamento do trabalho? A maior dificuldade para mim, acho que para todo mundo, é o tempo. Ele é bem limitado, né? A maioria do pessoal trabalha, estuda também, nós temos faculdade, temos que cumprir outros trabalhos também, além da monografia. Então, tempo é o que falta e o que é a maior dificuldade, acho que, de todo mundo na monografia. E quando eu fiz a mesma pergunta para a Alice, a resposta não foi diferente. A minha principal dificuldade agora é conciliar, porque, às vezes, eu tenho um trabalho da faculdade, mas eu tenho que entregar um capítulo do TCC, qual vai fazer primeiro? Então, eu tento me focar nas datas, qual eu tenho que entregar primeiro? E tentar fazer esse. Mas tem algumas dicas que podem fazer toda a diferença para quem vai começar a fazer o TCC. E quem conta para a gente é o especialista e coordenador de História e Geografia da Unisul de Tubarão, o professor Alexandre de Medeiros Mota. O que é preciso pesquisar? Então, tem que se perguntar, o que é que eu preciso pesquisar? Não o que eu quero pesquisar. Ao fazer essa pergunta, ele está se permitindo uma leitura de mundo. Então, ele vai analisar a realidade circundante. Agora, para quem já está na fase de construção do TCC, algumas estratégias, como por exemplo, estabelecer um horário fixo semanal para se dedicar ao trabalho, vale a pena e faz diferença no resultado final. Se tiver tempo, se já tiver um mês antecedendo a apresentação do trabalho, a apresentação oral, eu diria que é interessante deixar a monografia dormindo. por uns dois, três dias. E depois voltar a olhar e fazer os últimos ajustes. O TCC tem uma média de 50 páginas e leva de seis meses a um ano para ficar pronto. E é uma oportunidade de fazer o acadêmico se aprofundar em um tema que ainda não foi tão explorado. O TCC também, pode dizer, é uma vitrine, onde o aluno pode ter uma oportunidade de se especializar em determinados temas, inclusive temas, áreas que estejam carentes no mercado de trabalho. É, eu acho que é importante, além de escolher um tema que tu gosta, que tu vai conseguir elaborar bem em cima, eu acho que tem que ser algo que tu acha que vai agregar em algo. Talvez para ti, talvez para o futuro de um jornal, do futuro de alguma instituição, alguma coisa que vai ter algum tipo de efeito. Tchau, tchau.